Policiais civis que estão em estado de greve em todo o Paraná estão preparando uma manifestação para o dia 1º de agosto aqui em Londrina e mantém a principal bandeira de acabar com o desvio de função. No local que tem capacidade para 60 presos estão 140. A realidade do centro integrado de triagem se repete em praticamente todas as 32 delegacias da região, o que também não é diferente nas outras cidades do Paraná. E com o aumento da população carcerária, quem fica atrás das grades é a investigação. A Polícia Civil, um exemplo do investigador, presta-se um concurso para o investigador. A função da polícia, uma vez que ocorra o crime, é ir atrás da autoria, trazê-lo à justiça, bem como trazer os bens de quem foi vítima de volta. Isso não ocorre, ou ocorre de maneira muito pouca, quase nula, em razão dos policiais civis que deveriam estar na investigação, na persecução criminal, iniciando, eles estão em desvio de função, estão como carcereiros. E não é de hoje que os policiais civis estão lutando por melhorias. Uma ação civil pública que está no Tribunal de Justiça do Paraná cobra a contratação de pelo menos 4 mil policiais. Isso iria dobrar o efetivo do Estado. Seria um alívio para quem está sendo submetido a trabalhar muito mais do que 40 horas por semana. Agora, os policiais civis já estão organizando manifestações. No dia 1º de agosto, em uma parceria com o Hemocentro de Londrina, eles vão doar sangue no calçadão. A polícia civil, os policiais, já vêm dando o seu sangue, até mais, muito mais que isso. Mas agora, de forma simbólica, para que isso seja passado à população. Nós, diariamente, nós damos o nosso sangue. Qual a profissão que se arrisca em dar a própria vida para que haja paz na sociedade? A nossa. Infelizmente, o governo não reconhece isso. Evandro, 7h40. Opa, ficamos por aqui, né, Jornal? Ficamos por aqui, fica a dica, eu sempre falei aqui, agora não sou eu, é o presidente do sindicato, polícia civil não existe. No Paraná, polícia civil não existe. O Michel falou tudo, né, Jornal? Ah, é o presidente do sindicato que está falando. Se a maioria dos crimes não são investigados porque o investigador está em desvio de função, ou sequer há investigador, então a polícia civil não existe. E o governante que não investe na polícia civil não investe o dinheiro da segurança pública com inteligência, me desculpa. Porque a polícia militar só vai ficar apagando o incêndio. A polícia civil é que vai pegar o receptador, a polícia civil é que vai desmantelar as quadrilhas, a polícia civil é que vai agir do outro lado da criminalidade. E a gente só vê investimentos no que aparece para o povo ver, que é a viatura da polícia militar com o giraflex ligado. E olha lá, e olha lá, 7h41, Ivan.